Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje nós iremos dedicar nosso programa para falarmos sobre bioética, um tema muito interessante até porque recentemente foi aprovado pelos nossos ministros o aborto de fetos com anencefalia e é uma discussão que está dando muito o que falar e nós temos aqui em Belém, o Centro de Bioética da Amazônia e o nosso entrevistado especial de hoje que é representante desse Centro de Bioética da Amazônia vai nos ajudar a refletir sobre temas tão importantes para a vida de um cristão. Então estou recebendo o doutor Sandro Alexi, professor, advogado e representante do Centro de Bioética na Amazônia. Doutor Sandro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. De fato falar sobre bioética é algo que mexe muito com as pessoas porque toca em temas de vida, toca em temas de relacionamento. Eu queria que antes de a gente falar sobre a decisão do Supremo, a gente falasse sobre o que o Centro de Bioética da Amazônia se propõe a fazer, ele foi fundado quando, seus objetivos, para que nós possamos conhecê-lo melhor. Perfeito. O Centro de Bioética da Amazônia foi produzido aí por um esforço coletivo de profissionais da área da saúde, inicialmente começou com um grupo mais significativo da área da saúde, médicos basicamente e advogados da região amazônica, de outros lugares do país país e inclusive de fora do país, ligados à Federação Internacional de Centros de Bioética, FIBIC, na intenção de constituir um lugar de debate, de convergência, de discussões e de produção de textos e material sobre os temas da bioética, temas tão candentes e usualmente polêmicos e sobre os quais nós temos discutido pouco, nós ouvimos falar, muitas vezes nos motivamos a debater, mas o debate sobre bioética tem que ser um debate orientado, ele tem que ser um debate fundamentado, ele tem que ser um debate não apenas proposto, mas desenvolvido como formação também. Essa é a finalidade e o objetivo mais é um debate mais marcante do Centro de Bioética, é construir um espaço de debate contínuo sobre os temas da bioética, é constituir também caminhos de formação na área bioética, ligados inclusive a instituições de ensino dentro da região e promover eventos regulares discutindo temas que estão diretamente ligados à bioética. E que temas em geral o Centro discute, por exemplo, de bioética? Temos essa questão do aborto que a gente sabe que se discute. Quais outros temas vocês abordam, que são abordados na verdade pelo discurso da bioética? Perfeito. O Centro foi fundado em 2006 e desde lá nós temos realizado atividades que de maneira mais repetitiva e periódica se concentram em dois blocos. Primeiro os cursos de capacitação em bioética e os encontros anuais de bioética, que são os nossos seminários de bioética. Nesses dois, dessas duas atividades, nós já desenvolvemos discussões envolvendo professores, alunos interessados da área de saúde, da filosofia, do serviço social, da enfermagem, sobre eutanásia, sobre a bioética ou as questões bioéticas do início da vida, quando o Supremo Tribunal, por exemplo, discutiu a questão da manipulação dos embriões, as células-tronco, a bioética relacionada aos temas do fim da vida, da terminalidade da vida, que além da eutanásia, diz respeito também aos cuidados paliativos, a obstinação terapêutica, as discussões relativas ao que devemos fazer em relação aos pacientes terminais. Os problemas da obstinação terapêutica são complicados também, até quando devemos nos esforçar e a que custo devemos nos esforçar para a manutenção da vida, em qualquer condição. Isso é alguma coisa que toca não apenas a quem está trabalhando na ponta, dentro dos hospitais ou com a área de saúde, mas aos familiares, a todas as pessoas que esse tema de terminação da vida interessam também. Discutimos também, dentro da bioética, os temas relacionados ao aborto terapêutico ou não, problemas de controle populacional, crescimento demográfico, são temas também na bioética e também os temas relacionados a saúde pública. A alocação de recursos na área de saúde, a determinadas políticas públicas não reprodutivas, uso de preservativos, distribuição de medicação abortiva, pílula do dia seguinte, todos esses temas são temas ligados diretamente à bioética. São temas que perpassam na vida de várias pessoas e necessitam de conhecimento também de causa, pelo que você fala, talvez o centro trabalhe muito com debates também fundamentados, não é só um debate, talvez o telespectador de casa pode imaginar que é apenas uma questão ligada a pessoas religiosas, não necessariamente, a questão da vida, ela é debatida em vários setores. No centro de bioética existem também esses debates? Existem pessoas que não necessariamente são religiosas, elas podem participar se quiserem? Sim, essa é uma pergunta interessante e a sua percepção é correta. A bioética não envolve temas que são de discussão entre anjos ou no mundo das nuvens. A bioética diz respeito a questões que estão no nosso cotidiano, afligem as pessoas ligadas à existência humana, seja a dona de casa, ao médico que está diante de uma questão aflitiva com um paciente naquele hospital, ao magistrado que precisa tomar uma decisão sobre uma questão ligada à interrupção ou não da vida. Essas são questões que estão no nosso dia a dia, atingem a todos nós. A questão é que pela natureza desse debate, pela importância e repercussão que ele tem, nós não podemos abrir mão de discuti-lo a partir do material e dos fundamentos que nos são dados pela cultura, seja pela filosofia, seja pela ciência, seja também pela religião, mas esse é um debate essencialmente racional. Ele não é um debate que tenha como premissa qualquer fundamentação religiosa. Não é confissional. Isso não depende de confissão e denominação religiosa, isso não depende de uma devoção específica. Os temas de bioética não são de uma comunidade religiosa específica. Eles envolvem também as preocupações religiosas porque dizem respeito ao homem, mas a filosofia também se preocupa com isso, a ciência também se preocupa com isso. Então, na realidade, o tema da bioética é um tema essencialmente interdisciplinar e que interessa a todos nós na nossa condição de seres humanos e não na nossa condição de filiações religiosas, clericais ou anticlericais. O centro procura se desenvolver e se formar dessa maneira. O CBAM, o Centro de Bioética da Amazônia, ele não tem uma filiação religiosa. Ele procura congregar as pessoas que desejem discutir a bioética, mas ele tem sim uma orientação específica. Nós discutimos a bioética a partir de um ponto de vista de uma escola específica, que é a bioética personalista. Ou seja, o nosso ponto de vista, que é a referência da discussão de bioética, é considerar a integralidade do ser humano. Nós não discutimos o ser humano fragmentário, nós não discutimos aspectos específicos da vida. Então, é para dizer que isso não é uma filiação religiosa, isso não é uma denominação confessional, isto é um ponto de partida, uma referência teórica que o centro adota. E é uma referência muito importante para a atualidade, porque a gente vê o progresso científico e ao mesmo tempo a gente vê uma pobreza muito grande. A gente vê armas sendo produzidas e guerras acontecendo. A humanidade que tenta caminhar para a paz, mas ao mesmo tempo ocorrem guerras. A gente vê um problema, não sei se a bioética vai tratar disso, mas é uma questão hoje de mercado. A questão hoje da pobreza no mundo, a questão do que é importante viver ou trabalhar em função de que. A própria questão do capitalismo que entra dentro dessa relação que a gente tem no mundo. Então, a bioética deve ser uma disciplina transversal, você acha isso, de todos os cursos, de todas as profissões. Ela não é uma coisa específica, porque fala bioética, parece algo da área da saúde. Isso. Um pouco, pode cair no cacuete, como a gente diz aqui, do ouvido, da área da saúde. Na verdade, pelo que você está falando, a bioética parece ser, deve ser, uma disciplina transversal, porque em todas as áreas você vai lidar com problemas da existência humana, problemas que a lei em si não resolve, mas apresentam questionamentos. Está certo esse raciocínio? Concordo. É importante nós observarmos que na expressão, no conceito bioética, o termo ética é o termo principal. O bio é que foi agregado à ética. E muitas vezes nós damos um peso técnico ao bio e ligamos essa discussão quase a uma discussão de deontologia, de quais são os deveres ou o rol de deveres de um profissional da área de saúde perante o seu paciente, ou relação médico-paciente. A bioética não pode, de forma alguma, ser reduzida apenas a esse aspecto deontológico. Ela é muito maior que isso. Ela é essencialmente ética. E no que diz respeito à ética, o que nós devemos entender aí é que todas as questões ligadas aos problemas sobre o que devemos fazer, a dúvida sobre qual é a ação correta a ser adotada diante de uma determinada situação, essas são questões que tocam intimamente à ética. As questões éticas são sempre questões que nos suscitam esse problema essencial. O que devemos fazer, o conceito do dever aliado à ação ou à decisão, esse é o problema ético de fundo. Olha a filosofia aí. Exatamente. Como a filosofia está próximo de nós. Colocado desta maneira, fica claro para todos, imagino que nós já transcendemos há muito tempo uma discussão apenas de um curso ou de uma disciplina específica. Nós estamos falando sobre o ser humano e questões de fundo sobre o agir humano, sobre a nossa consciência, a tomada de consciência diante das decisões. E a bioética domina este plano. Ela participa deste debate. E você falou uma coisa interessante que eu gosto de abordar, que a bioética perpassa a questão das políticas públicas, por exemplo. Sim. Eu talvez alguém diga, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo. Porque o que você decide ali, os recursos públicos, como é que essa população vai viver, interfere na qualidade de vida, na condição humana. Então a bioética é um tema muito profundo. Sem dúvida. Durante muito tempo se colocou a economia e ela própria se desenvolveu como uma ciência que estivesse afastada de qualquer dilema ético. É verdade. Como se fosse alguma coisa simplesmente técnica. É verdade. De ponderação sobre custos e benefícios. É verdade. E até entrou quase que na veia, quase como que uma coisa natural, que é a si mesmo. É isso. Ou seja, a pessoa tem que ter lucro, tem que trabalhar, a gente não tem que discutir essas questões de quem é pobre e quem é rico. E que as decisões racionais fossem decisões ponderáveis por equações. Exato. Equações econômicas, econométricas. E hoje esse é um questionamento fortíssimo a respeito da sustentabilidade de uma economia sem se ponderar nas decisões também questões que são sobre o que devemos fazer do ponto de vista ético também. Porque do outro lado da decisão, não como objeto da decisão, mas como sujeito também que atuará nessa decisão, nós temos um ser humano. E que não pode ser colocado simplesmente como variáveis de equações. Em todas as situações que nós tenhamos a compreensão disso, o questionamento ético se deve fazer presente. Eu utilizei a economia como um exemplo a partir do seu questionamento, mas isso é aplicável a toda e qualquer ciência. A ciência, ela não pode ser reducionista do ser humano. Ela não pode encarar o ser humano como uma parcela de si, ou não pode encarar o ser humano apenas como um produto dos seus questionamentos. O ser humano é sujeito, e essa condição de sujeito é inalienável dele. Esse é um ponto de vista bioético que o CBN tem defendido de maneira intransigente. Nós somos sujeitos da nossa ação, porque temos liberdade, e a liberdade implica necessariamente a ponderação ética. Se não tivéssemos liberdade, não teríamos nenhum problema ético à nossa volta. Temos o problema ético porque sempre devemos nos perguntar sobre qual é a ação correta, qual é a ação devida diante de uma situação específica. Isso é uma das ponderações a respeito da integralidade do ser humano enquanto sujeito. Nós temos que trazer as questões da bioética para o nosso dia a dia. Quer dizer, onde há um relacionamento de pessoas, há questões éticas. Sempre. Que não estão limitadas às leis. Não. Porque as leis jamais vão abarcar tudo. Realmente não. Porque são impossíveis. É impossível fazer isso. Então, o ser humano, por viver em sociedade, ele se confronta com um problema ético pelo próprio fato de estar vivendo em sociedade. Mesmo que ele leve em consideração isso. Eu diria até um pouco além disso, todo e qualquer reducionismo, seja observar o ser humano apenas como um fenômeno, a vida, por exemplo, como um fenômeno definível por leis. Ou um fenômeno definível por uma equação. Ou por algum tipo de ciência biológica. Todas essas visões são visões reducionistas em relação ao fenômeno humano, ao fenômeno da vida. Que é sempre muito mais complexo do que apenas uma ciência pode abordar e pode definir. A ética e o questionamento ético-filosófico é o único capaz de abordar e abranger a complexidade do fenômeno humano e da vida humana de maneira muito mais ampla, multifatorial. A visão biológica sobre a vida, a vida como um organismo, como um conjunto celular, como fisiologia, como operações fisico-químicas, não é a vida humana como um todo. É um aspecto da vida humana. É um aspecto, exato. A definição legal sobre o que é a vida quando ela começa é apenas a definição legal sobre o que é a vida e sobre o que ela começa. Não é a definição da vida como um todo. A definição econômica sobre quem são os objetos de uma política pública é apenas a definição econômica disso. E nós não podemos encarar o ser humano apenas como parcelas de si. Ele é integral. O fenômeno é muito complexo. A vida humana é complexa demais para ser definida ou apropriada por uma única ciência. Alessandro, você que discute muito sobre isto, como é que você vê o crescimento da bioética, desses debates no Brasil e no mundo? Tem sido aceito mais esse debate? As pessoas têm incorporado nas práticas debates sobre bioética? Ou é um assunto que incomoda? Eu acho que as duas coisas. Ele tem crescido no mundo porque ele incomoda. Nós, mesmo considerando a bioética e as discussões sobre bioética no Brasil, discussões relativamente recentes, elas têm encontrado nessas polêmicas, algumas delas abrigadas pelo Supremo Tribunal Federal, um elemento catalisador importante. O que eu percebo, entretanto, que devemos fazer é avançar mais para dentro dessas discussões e retirando dela, desta discussão, deste debate, um sectarismo que ainda tem empobrecido esse debate. Nós temos encarado a bioética nos debates dos últimos anos no Brasil de uma maneira que eu entendo empobrecedora do debate, que é o debate da polarização. Ele sempre é colocado como um debate polarizado. Estamos falando sempre de razão versus fé, iluminação versus obscurantismo, ciência versus religião. Esse tipo de polarização não auxilia em nada o debate bioético. Porque nós estamos falando sobre a mesma coisa na bioética, seja na filosofia, seja na ciência, seja na religião, que é o ser humano e os problemas sobre o que é correto fazer. Esse é um debate comum e que não pode ser polarizado dessa maneira. Até porque a fé das pessoas, a religião, seja ela qual for, é um referencial na vida de alguém. Então, eu não posso prescindir que questões religiosas devam participar de discussões, de problemas da bioética. Porque quando você fere a religião de alguém ou o sentimento religioso, essa pessoa, dependendo de cada um, vai se sentir em grau maior ou em grau menor, muito ofendido ou muito desrespeitado, muito desqualificado. E isso é uma questão que, como você falou, parece que há, me lembro da época do maniqueísmo, que o bem é o mal, questões religiosas não devem ser debatidas no Estado laico. Eu sempre me questiono, mas o Estado laico significa que você não deve impor nenhuma religião a ninguém, mas ouvir tudo. E no ouvir tudo, a igreja também tem o que dizer, as religiões também têm o que dizer, as pessoas religiosas têm o que dizer. Isso não deve ser levado em consideração na hora de analisar alguma coisa, um ministro, por exemplo, ou uma lei qualquer, o aspecto religioso da questão? Sem dúvida. Eu acho que o dos grandes problemas, e é precisamente sobre isso que estamos falando, é você criar mecanismos para desqualificar previamente qualquer opinião. E muitas vezes isso acontece nesses julgamentos, nesses debates que nacionalmente nós temos tido. se a opinião vem da igreja, esta não é uma opinião que possa ser levada em conta. Do outro lado, muitas vezes nós fazemos isso também, você desqualifica as opiniões da ciência como se fossem opiniões que não devessem ser levadas em conta em determinados aspectos. O que nós devemos ter num debate bioético, para que ele seja um debate autêntico, é eliminar este sectarismo de desqualificações prévias de opiniões para discutir a coisa a partir de argumento. E nesse caso, os argumentos devem ser levados em conta, sempre como argumentos de fundo e argumentos sérios. O que, entretanto, nós não podemos ter, me parece, além dessa desqualificação prévia de argumentos, é esquecer que o espaço de debate é um espaço democrático, é um espaço de tolerância, porque ele é um espaço social. Nós não podemos acreditar que... E é por isso que o sectarismo é muito ruim, porque nós não estamos falando apenas para o nosso grupo. Que é um tipo de fundamentalismo. É um fundamentalismo, sim. É um fundamentalismo. A gente pensa que o fundamentalismo é só religioso, mas não necessariamente. Não, não, não é só religioso. O fundamentalismo é um sectarismo disfarçado. Eu, particularmente, creio que nós temos visto muitos exemplos de um fundamentalismo não religioso, inclusive no Brasil. Os argumentos de desqualificação prévia, as linhas de desqualificação prévia de argumentos, eles são muitas vezes derivados de um fundamentalismo, que tem todos os requisitos para que um fundamentalismo possa ser qualificado como um tal. Inclusive, um certo ódio prévio, uma desqualificação prévia dos argumentos e uma resistência quase que absoluta a ouvir o outro. E isso não existe só do ponto de vista religioso. Nós temos visto muitos exemplos de não religiosos. E a decisão do Supremo, que recentemente tomou aquela decisão, podemos dizer assim, do aborto, dos fetos anencefálicos, quanto isso gerou de discussão e quais os problemas que isso trouxe, se acompanhou os votos. Eu queria que você falasse dos votos e dos argumentos jurídicos que foram utilizados e adaptando isto às questões de bioética. Mas, daqui a pouquinho, no próximo bloco, que a gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho, sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje, tratando do tema bioética, um tema muito importante, porque faz parte da vida de todos nós. Estou recebendo aqui o professor doutor Sandro Alex, advogado e representante do Centro de Bioética da Amazônia. No bloco anterior, terminei o bloco anterior perguntando a ele sobre a decisão do Supremo, que nos fez sofrer um pouquinho, devido a essa questão da legalização do aborto dos fetos anencefálicos. Inclusive, a CNBB já divulgou uma nota, eu tenho aqui a nota, não vai dar para eu ler toda a nota, mas alguns aspectos são muito interessantes, porque a Igreja sempre defendeu a vida, entende que a vida é um patrimônio da humanidade. E você acompanhou a votação. Como é que foi toda essa votação? Como é que isso tudo começou? Eu sempre quis entender um pouco a origem desta ação, quando ela iniciou e como chegou agora no Supremo e os votos. Certo. Essa ação, que é uma ação do que nós chamamos controle concentrado de constitucionalidade, que ela já inicia no Supremo Tribunal Federal, ela é uma ADPF, ADPF 54, a Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ela foi proposta em 2004. É uma ação relativamente antiga no Supremo, até se imaginou, num primeiro momento, que o julgamento fosse acontecer em 2008 e acabou se postergando um pouco. O julgamento veio acontecer agora, quarta e quinta-feira desta última semana. E o que ocorre? Ela foi proposta pela Confederação Nacional de Trabalhadores da Saúde, que é uma entidade nacional, na sociedade civil brasileira, que é autorizada a propor ações no controle concentrado de constitucionalidade. Mas a origem dela é uma origem mais difusa, porque o Supremo já tinha apreciado, algumas vezes, hábiascorpos preventivos, no sentido de autorizar, na prática, que determinada pessoa, a que propõe o hábiascorpos, pudesse realizar o aborto sem ser apenada por prisão. A questão era essa. O hábiascorpos preventivo ou liberatório, nesse sentido, acabava funcionando como uma espécie de alvará, digamos assim, permissivo apenas para aquela pessoa que estava pedindo e para aquela circunstância. A Confederação Nacional de Trabalhadores da Saúde acabou sendo provocada no sentido de propor uma ação que pudesse discutir isso para além dos casos de João, Maria e Antônio e discutir a coisa do ponto de vista brasileiro e com efeitos para todo o Brasil, num sentido ou no outro. O que é uma atitude bastante correta. Ao invés de nós estarmos discutindo a questão caso a caso, o Supremo é o foro correto para que esse debate seja conduzido com efeitos para todo o país. E isso que acabou acontecendo na decisão da ADPF mais recentemente. De início, quando a CNTS propôs a ADPF em 2004, o ministro relator, Marco Aurélio Melo, decidiu liminarmente autorizar esse aborto para o caso específico dos fetos com cérebros não formados ou formados parcialmente. Porque o termo anencefalia é um termo muito genérico. Há graus diferenciados de anencefalia. O que nem sempre foi discutido adequadamente no caso, inclusive. É verdade, é verdade. Parece que é zero ou sem. Não tinha meio termo aí. Ele autorizou liminarmente, mas depois essa liminar foi caçada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Não por uma discordância específica com o tema de fundo, mas porque o Supremo acreditou que seria mais razoável da importância e o grau de polêmica do debate que isso fosse amadurecido ao longo da instrução processual. E, de fato, o que aconteceu depois da cassação da liminar foi que o ministro relator, Marco Aurélio, autorizou quatro audiências públicas para ouvir as entidades representativas da sociedade civil a respeito. Posições contrárias e posições favoráveis ao aborto de fetos anencefálicos. O que equivaleria, na prática, a autorização desse aborto a colocar mais uma condição liberatória de aborto no Código Penal, ao lado do Código Penal. Hoje se autoriza em caso de estupro ou em caso de risco à vida da mãe. Então, com a decisão do Supremo, se coloca mais uma possibilidade aí, que é o aborto de fetos anencefálicos, como a gente vai comentar daqui a pouquinho. A questão é que nessas quatro audiências, o ministro não autorizou a participação de entidades religiosas. Elas não puderam integrar a ação. Isso foi... É uma posição que ele adotou em entrevista à revista Veja. Em 2008, o ministro chegou a dizer que era importante, ele considerava importante, nesse debate, nós nos afastarmos, e a palavra, a expressão dele naquela ocasião era de paixões condenáveis. Eu não sei exatamente a que ele procurava se referir... Que seriam paixões condenáveis. Se referia desta maneira condenáveis a essas paixões, mas ele estava dando indicativo de que não permitiria que essa discussão fosse permeada por opiniões religiosas, opiniões que ele consideraria de denominações religiosas ou confeccionais na época. Isso foi questionado no julgamento por um par dele. O ministro Gilmar Mendes, que já foi também presidente do STF, fez uma ponderação a respeito, dizendo que discordava disto, porque chamou, inclusive, de faniquito anticlerical, o fato, que é uma expressão bastante forte, inclusive, dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas ele estava procurando responder a uma expressão também forte do ministro Marco Aurélio, falando de paixões condenáveis, dando a entender que estava se referindo nisto, com isto, as opiniões também mais confeccionais e das entidades religiosas. O fato é que foram realizadas quatro audiências e depois esse julgamento, que se imaginava fosse acontecer em 2008, aguardou a elaboração do voto do ministro relator e só entrou na pauta do Supremo este ano, recentemente. Como só ia acontecer, de acordo com o regimento do Supremo Tribunal Federal, o voto primeiro é o voto do relator. Então, o voto do ministro Marco Aurélio foi um voto longo, um voto que, de alguma maneira, pautou a agenda daquilo que seria discutido ao longo dos demais votos. E eu gostaria de destacar alguns elementos do voto do ministro Marco Aurélio que são bastante sugestivos e explicativos também dos outros votos que acabaram acompanhando, que foram oito junto com o dele. Então, a discussão terminou assim, oito a dois. Então, oito favoráveis à ação, permitindo o aborto dos fetos anencefálicos, e dois contrários. O ministro Marco Aurélio, eu considero mais central no voto dele, dois elementos mais centrais. Primeiro, que é um argumento corrente, e supostamente o argumento, que ele não coloca nem como majoritário, mas como o argumento da ciência. Eu tenho um pouco de cautela com essas generalizações, mas é assim que é colocado no voto. Os fetos que são portadores da anencefalia, dessa síndrome de anencefalia, não teriam vida, não tem possibilidade de vida. É esta expressão que ele utiliza lá, pois são destinados à morte. Primeiro, argumento. Segundo argumento, que é consequência direta deste primeiro. Dado isto, em consequência disto, não se poderia falar propriamente em aborto, mas sim, aí a expressão que a gente utiliza, em antecipação terapêutica do parto. O que é um eufemismo, é uma expressão mais suave para revestir, entendo eu, inclusive de características mais técnicas, mais brandas, mais neutras. Eu percebo isso, que essa história, não estamos discutindo aqui o aborto. Aborto é uma coisa, isso não é aborto. Há uma preocupação grande nesse sentido. Ele se tentou mascarar, vamos dizer assim, o aborto. E não é opinião só dele. Isso já tinha sido defendido pelo próprio advogado Luiz Roberto Barroso, da Confederação Nacional de Trabalhadores da Saúde. Isso foi ratificado por outros ministros importantes da corte, como Carlos Aires Brito. Você falar de uma antecipação terapêutica. Eu noto aí uma preocupação grande mesmo em você descaracterizar o aborto e falar que não há vida, mas possibilidade de vida. Este argumento eu considero contraditório. É contra este argumento que eu quero me posicionar e nisto falo pelo Centro de Bioética da Amazônia. E sem qualquer tipo de ranço confessional aí ou querendo adotar algum tipo de pensamento dentro da doutrina da igreja. Estou falando a partir do elemento bioético central que diz respeito à existência ou não de vida e do argumento jurídico que é correlato a isto. Observe. O ministro acaba criando e outros o seguem nisto, especificamente o Carlos Aires Brito, uma condição que eu tenho grande dificuldade de entender. Porque ou há vida ou não há vida. Claro. Dizer que se ele não tem cérebro, ele não tem vida e ele tem possibilidade de vida é criar uma condição intermediária que eu considero absolutamente inadmissível. Porque se ele não tem cérebro, ele não teria vida, então ele está morto dentro do útero da mãe. O ministro não chega a afirmar isso. Porque ele sabe que não está morto no útero da mãe. Existem outras condições médicas, inclusive para diagnosticar se há ou não morte. E não é apenas a questão da existência ou não de morte encefálica. São os batimentos cardíacos. E lidou um argumento técnico para isso. Em 2007, o Ministério da Saúde aprovou uma portaria 487 que fala sobre a possibilidade de retirada dos órgãos para fins de transplante de fetos anencefálicos. Então, é possível você retirar os órgãos de fetos anencefálicos para fins de transplante. E qual é o critério que o Ministério da Saúde estabelece? Há detecção da parada cardíaca. Não há mais nenhum movimento cardíaco ali. Então, ele está vivo antes disso acontecer. O ministro sabe. Ele fala de uma possibilidade de vida. Entretanto, fala que não há vida se não há cérebro formado. Mas ele não diz que está morto. E cria, portanto, uma condição que eu considero absolutamente distinta, inexistente e digna de pasmo e de surpresa. Ou a vida ou a morte. Ou ele está vivo ou ele está morto. Antes dessas duas condições, colocar uma terceira aí, me parece apenas, na expressão mais popular, uma estratégia retórica para dourar a pílula. É para fazer com que a coisa não seja tão frontalmente contrária àquilo que é o sentimento da maior parte dos brasileiros de contrariedade ao aborto, como já demonstrado várias vezes pelos institutos de pesquisa mais respeitados desse país. Inclusive o Ibope. Inclusive o Ibope. O brasileiro é contrário. Mas você cria elementos mais sutis para desqualificar a coisa. É dizer que efetivamente não há vida, é dizer que, portanto, é apenas uma antecipação terapêutica e começa a descaracterizar. Quer dizer, tira do discurso, talvez até da vida muito mais prático, algo que não deve ser levado em consideração, porque não estamos falando de vida, estamos falando de morte, estamos falando de uma outra coisa que não é um aborto. Isso, isso. O que acaba acontecendo, e essa é a minha grande preocupação, é que neste tipo de desqualificação ou de argumento retórico para fazer parecer uma outra coisa aquilo que tem uma natureza claramente atentatória contra a vida, é que nós criamos uma diferenciação que me parece inadmissível. Uma diferença social nova entre nascidos e não nascidos. Os nascidos com o direito de decidir sobre a vida dos não nascidos, inclusive desqualificando esta vida enquanto condição real de vida. Enquanto condição real de vida. Porque o que acontece nesse julgamento e nesse tipo de argumento é que não se negou a existência da vida ou não se proclamou a morte ali no útero. Mas você está procurando desqualificar aquela vida como se não fosse uma vida útil, digna. Ou seja, nós utilizamos outros critérios e não o critério da existência de vida, mas utilizamos adjetivos para substituir o substantivo. A vida é o substantivo e ela é tutelada constitucionalmente. Como no voto do ministro Celso Peluso, presidente do Supremo Tribunal, ficou muito claro. Se a vida é breve, se a vida não se sustentará algumas horas depois da morte, isso não é a questão. A questão é dizer, a vida, portanto, ela é tutelada constitucionalmente. A questão não é saber se ela é digna, saber se ela é provável, saber se ela é útil, saber se ela é economicamente viável, organicamente viável, é se ela existe ou não existe. Exato. E ela existe. Ela existe. Esse é o ponto. E, como disse ainda há pouco, não se trata de discutir se ela é ou não um dom. Ela é um direito. Ela é um direito, exato. E ela está tutelada constitucionalmente. E nenhum ministro nega isso. Portanto, mesmo aqueles que aprovam, utilizam uma outra estratégia, que é de desqualificar a existência de vida ali. Mas, para isso... Que foi o caminho. Que foi o que aconteceu. Que foi o caminho, né? Mas, com isso, acabam criando uma realidade absurda, que não é nem de dizer que é vida, e nem de dizer que é morte, mas alguma coisa que é um meio termo. O ministro Carlos Aires Brito utiliza a expressão, num determinado momento do seu voto, curiosíssima. É um organismo. É um organismo. Aí, há duas coisas muito perigosas. Primeiro, que não se enfrenta, de maneira mais honesta, o problema se é ou não vida. Porque seria inegável que se trata de vida. Então, você puxa um pouco mais para o lado para desqualificar aquela vida. Segundo, ao falar de organismo ali, ele dessubjetiva o sujeito. Ele retira do sujeito a sua qualidade de pessoa. E, portanto, a dignidade que é inata à sua qualidade de pessoa. E que não pode ser negada a nenhum ser humano. Essa dessubjetivação, Theo, me parece a questão mais complicada e que me provoca maior reserva nesse voto, mesmo vindo de um membro tão inteligente do Supremo Tribunal Federal como é o ministro Carlos Aires Brito. Porque, se nós observarmos a história humana, recente mesmo, todas as grandes estratégias de criação de diferenças sociais, ou mesmo de atos atentatórios e até genocídios contra o ser humano, contra a vida humana, partem da mesma estratégia. Que é a estratégia de retirar daquele ser humano a sua condição de ser humano para permitir que, dali para frente, nós possamos fazer o que bem entendemos. Você tira a dignidade, transforma em uma condição de objeto. Isso. E, a partir daí, já não é mais ser humano. Ou seja, tira um pouco a culpa, aplaca um pouco a culpa. E procede. E procede. Mas aí, depois justifica que isso era um conceito. Enfim. Mas, de toda sorte, passa por isso. E algo que a humanidade demorou tanto a entender, que é a questão da dignidade da vida humana, que é, enfim, algo que não pode ser manipulado, é sempre atacada, nestes momentos, a favor, como você falou, de um organismo. não é vida, é alguma coisa que é, mas não é. Mas, enfim, em função disso, eu acabo caminhando para o lado da não-vida ou do organismo. Que são sempre os perigos da relativização. Exato. São sempre os perigos das restrições e das exceções que nós vamos botando ao lado das coisas. São os perigos das adjetivações. Claro. Deixando bem claro o meu argumento, eu não quero, de forma alguma, deixar qualquer tipo de ranço ou obscuridade a respeito do seguinte. Não estou falando que os ministros são perversos, que são intencionalmente dirigidos a tentar contra a vida humana, que são maus. não estou tirando também, de forma alguma, o caráter de sofrimento desta condição da mulher que tenha gerado, esteja grávida de um feto que foi diagnosticado como anencefálico. Qualquer uma das decisões possíveis do Supremo Tribunal Federal sempre envolveria muita dor, sempre envolveria muito sofrimento. Questões de biótica. Com certeza. Não é uma decisão fácil. Mas nós temos que saber o que nós podemos negociar, com o que podemos transigir e com o que não podemos transigir. Porque o grande problema, me parece, não se trata apenas dessa decisão. Porque esta decisão é apenas uma porta de entrada, dados os fundamentos que ela consagrou, para outras questões que certamente derivarão dela. Os precedentes que essa decisão abre, Theo, são precedentes que podem caminhar, inclusive, para situações que nós consideramos frontalmente atentatórias à vida humana, como os abortos eugênicos, que são aqueles abortos que partem também de um diagnóstico médico sobre problemas de saúde no feto, e que podem ser tanto problemas mais graves, como a anencefalia, mas toda e qualquer doença que possa eventualmente comprometer não apenas a existência da vida, mas a suposta qualidade ou dignidade dessa vida, se nós abrimos as portas para começar a adjetivar a vida humana e trocar, portanto, o sentido da vida humana, não pelo que ela é, mas como ela se apresenta. Esse é um problema grande. Esse precedente está aberto. É verdade. Você trouxe também uma questão muito interessante. não é colocar de lado os problemas bioéticos das pessoas ou o sofrimento. Isto é uma questão. A questão, acho que você está trazendo aqui, é que a fundamentação do voto é uma fundamentação que tem falhas. Sim. Porque trabalha dentro de um argumento que não é claro. Isto. Porque ou há vida ou não há vida. Quer dizer, essa situação ali de meio termo, ou este limbo, é incoerente. É incoerente. E isso gera um problema jurídico, isso gera um problema para o futuro também da humanidade e para o futuro do nosso país. Eu me lembrei muito da encíclica Humanae Vitae, de sua santidade, de venerável memória, Papa João Paulo II, Paulo II, que ele fala do evangelho da vida e ele coloca a questão da cultura de morte. Isso. Que lamentavelmente o mundo começa a incorporar, pode incorporar o problema da cultura de morte em que facilmente ou vai entrando a ideia de que os descartáveis também não são só os copos nem os plásticos. São as pessoas, porque dependendo da questão econômica, dependendo... Mas eu acho que a igreja está aqui para falar, trazer esse debate que hoje o nosso programa tem esse objetivo de trazer esse debate para que a gente possa ver o quanto temos que caminhar e o quanto temos que progredir para que a humanidade seja melhor e enfrentando essas dificuldades também da bioética. Sem dúvida. Doutor Sandro, muito obrigado pela sua participação neste programa. Agradeço muito mesmo a sua disponibilidade, o homem tão ocupado veio aqui conversar num tema tão importante para nós. Trinta segundos para as suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição para debates tão importantes quanto esse, Teo. E eu ratifico as suas palavras. Nós precisamos ter cuidado em não abrir outra fronteira de diferença social. tantas as que já temos hoje, mas abri mais uma que é entre os nascidos e não nascidos, que seria mais um capítulo lamentável dessa eterna guerra da humanidade contra os fracos. Os fetos anencefalos e a decisão que foi tomada contra estes fetos é novamente um capítulo, entendo eu, dessa guerra contra os fracos. Essa decisão foi tomada pelos nascidos contra os não nascidos porque poderíamos fazer e um dos pontos que a bioética personalista procura sempre colocar como oposição ou como consideração a isso é saber que o que podemos fazer nem sempre é o que devemos fazer e nós não podemos confundir isso de forma alguma. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria só ler um pequeno trecho da carta assinada pelo cardeal Raimundo Assis, arcebispo de Aparecida, presidente da CNBB. Ele diz assim, legalizar o aborto de fetos com anencefalia erroneamente diagnosticados como mortos cerebrais é descartar um ser humano frágil e indefeso. Isso é uma coisa importante. A ética que proíbe a eliminação de um ser humano inocente não aceita exceções. É a opinião da igreja. Os fetos anencefálicos como todos os seres inocentes e frágeis não podem ser descartados e nem ter seus direitos fundamentais. Vile pendiados com esta mensagem a gente encerra o Janela Aberta de hoje valorizando a vida. Leia uma encíclica do Papa João Paulo II Evangelium Vita que você vai ver lá uma bela explanação sobre a vida e também sobre os problemas da cultura de morte. Um grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.